Chegamos nesta hora de bênçãos e de graças, hora da misericórdia e nesta sexta-feira eu e o Padre Elenildo estaremos rezando juntos pela última vez aqui no santuário. Aqui no santuário sim. Mas continuaremos rezando unidos sempre. Eu na missão de Cachoeira Paulista e o senhor na missão de Cuiabá. A missão de Cuiabá. Eu quero até mandar um abraço para todos os cuiabanos, região aí de Cuiabá. Bársia Grande. Bársia Grande, onde nossa casa de missão está. Meus irmãos já estão me esperando lá em breve depois do meu período de descanso que eu vou sair daqui a semana que vem, vou para a casa dos meus pais depois que eu chego aí em Cuiabá. Então me esperem que será uma alegria poder conviver e viver com você aí na nossa missão da Canção Nova em Cuiabá, Mato Grosso. É, e vocês pedem orações para a gente, né? Querem orações. Canção Nova, reze por mim, não é assim? Sempre pedindo orações, pois nós da Canção Nova vamos pedir orações para você. Semana que vem nós teremos a nossa Assembleia da Comunidade com a eleição do Novo Conselho. Então nós precisamos da sua oração, né? Então nós pedimos a sua oração. Eu e o Padre Elenildo não estaremos aqui na semana que vem, porque estaremos na Assembleia, né, Padre? O senhor vai estar na Assembleia? Estarei. Juntos? Nós estaremos juntos a semana inteira e depois ele vai de férias e eu também. Só que eu volto, né? Eu volto na semana do dia 20 e o Padre Elenildo vai em missão para Cuiabá. Então pedimos a sua oração. Se você ver que a gente sumiu daqui, a gente não sumiu não. A gente está na Canção Nova ainda, de boa, nem está com Covid. O bichinho não pegou nós não. Mas vamos rezar. Hoje eu convido você que está aqui no santuário, que veio para rezar. Que bom que você veio para rezar. Convido também você que está em casa, que parou neste momento para rezar. E Santa Faustina nos ensina que Jesus nos pede nesta hora que vamos nos reunir em oração para refletir sobre a sua paixão. Esse momento de dor e agonia que Jesus viveu para nos salvar. E ele diz, nesta hora, pede-me, pede-me tudo que necessitas. Pede-me com fé que eu concederei. Então eu convido você agora a pedir por aqueles que pediram suas orações. Quantas pessoas nós trazemos no coração para rezarmos. Quantas pessoas pediram orações e nós nos comprometemos em rezar. Agora eu convido você a olhar para Jesus. Olha aqui para Jesus. Olha para esse olhar de Jesus e diz assim, Jesus, aquele que tu amas está enfermo. Jesus, aquele que tu amas não consegue respirar. Dê a ele o sopro do teu amor, do teu espírito. Que este sopro de Deus, esse vento novo entre pelas suas narinas, pelos seus pulmões. E vá curando cada um daqueles que estão sofrendo com esta Covid e não conseguem respirar. Senhor Jesus, aquele que tu amas sente dor. Senhor Jesus, alivia esta dor, retira esta dor. Senhor, aquele que tu amas está em desespero. Está agoniado. Está impaciente. Está agitado. Dê a ele a tua paz. A tua tranquilidade. Jesus, aquele que está enfermo, clama a tua misericórdia. E nós clamamos por eles, por cada um deles que sofre. Que neste momento olha para ti e diz, Senhor, só por tua graça, Senhor. Só por tua graça. E vá apresentando todos aqueles que precisam de orações. E apresente você também, diz, Senhor Jesus, eu também estou aqui. Cuida de mim. Vem cuidar de mim. E é assim que nós temos que fazer a cada dia. Se a dor do nosso coração, seja ela emocional, ou se a dor que sentimos no nosso corpo é uma dor física, oferecermos a Jesus nesta hora em que ele sofreu a sua amarga paixão. Bebeu desse cálice tão difícil para nos dar vida nova. E é isso mesmo, hein? Você que está aqui no santuário, mas também você que está em casa ou de outro lugar, que nesta hora da misericórdia, você possa colocar todas as intenções do teu coração. E sempre com confiança e esperança. Quando nós rezamos e assim quando nós rezarmos, sempre tem que ser desta forma, com esperança, com confiança, sabendo que sobre Deus está o controle e o cuidado de todas as coisas. Portanto, a nossa oração jamais, em hipótese nenhuma, pode ser uma oração de desespero. Tem que ser uma oração de confiança. Uma oração onde nós olhamos para nosso Senhor e dizemos, Senhor, tu tudo podes. Se tu queres, tu és capaz. E é então bom quando nós assim rezamos, isso até traz paz no nosso coração. Ainda no dia de hoje, depois das dez e meia da manhã, até agora praticamente, eu passei parte do meu tempo no hospital, da noção dos enfermos. E ali diante de algumas pessoas quase agonizando para morrer, a oração que eu fazia ali era para que fosse feita a vontade de Deus. Para que a vontade de Deus prevalecesse. Se fosse vontade de Deus que aquela pessoa voltasse para casa, que assim voltasse para o seio da família. Porém, se fosse vontade de Deus ia ao encontro que fosse. Primeiro que conferindo o sacramento da unção dos enfermos, perdoando os pecados, a pessoa está preparada. Preparada ou para voltar para casa, junto com a sua família, ou preparada para ir para a casa do Pai. Lhes falo isso para dizer assim, independente da situação, do momento vivido, a oração tem que ser sempre desta maneira, com confiança, sabendo que Deus sabe o melhor. Deus sabe o melhor. A vontade de Deus é o melhor para a nossa vida. Portanto, até te convido, a nesta tarde de sexta-feira, a rezar desta maneira, Senhor, que seja feita a tua vontade. E eu até faço questão de repetir, talvez a vontade de Deus, a pessoa na qual você reza nesta tarde, a vontade dEle é que ela vá para o céu. Se essa vontade de Deus é o melhor, porém, se a vontade de Deus é que este teu irmão, teu filho, teu esposo, teu pai, ou alguém que você ama, volte para casa, que assim seja. Porém, que a nossa oração seja feita desta maneira, que a vontade de Deus prevaleça, em todos os momentos, e em todas as ocasiões. Temos alguns pedidos aqui de aniversário, a Janete Lima, de Cabo Frio, faz aniversário hoje, agradece pelas graças alcançadas, ela diz conseguir a casa própria, e a aposentadoria. Janete, em louvor, o que você tem que agradecer a Deus hoje, hein? É hora de louvar e bem dizer. A Idelci está aqui, lembrando do aniversário do Carlos Alberto Cavati, receba nossas orações com carinho, que Deus abrace a todos. Também a mamãe Carmela, vovó da Caroline Cavati, que Deus a proteja, ilumine e seus familiares. Ela também recorda o aniversário do padre Cláudio Mota, da igreja Dom Bosco, em Alto da Lapa, São Paulo, que a misericórdia de Deus abrace e as orações o acolham. Parabéns, você está em nossas orações, viu, padre Cláudio Mota, e daí dos seus paroquianos. Também temos aqui aniversário de casamento do Ricardo e Renata, 27 anos. Cadê o Ricardo e a Renata? Fiquem em pé, palmas para eles. Maravilha, parabéns. E em agradecimento pelos avós, José Carneiro, Odenair, do Rio de Janeiro, e Maria, Mário e Sônia. A família Cordeiro, onde está? Está aqui presente. Deus abençoe. que o Senhor acumule de muitas graças e muitas bênçãos. Queremos também bendizer a Deus pelo dom da vida de Deutira de Souza e Dilso. Estão presentes, onde é? É isso mesmo? Pronunciei corretamente? Deus abençoe. Parabéns. Nós temos aqui o aniversário da Ana Carolina Margarida, que é sócia da Canção Nova, ajuda a manter esta obra. E também rezamos pela saúde da Maria Benedita Claro do Nascimento Silva, que está internada. Também comemorar o aniversário da Neusa Tavares Goulart Ferreira. Somos como irmãos da Canção Nova. Somos fãs. 81 anos da Neusa Tavares e pela intenção também do Antenor Morelli, que faleceu nesta madrugada. Pela saúde da família de Beatriz de Oliveira. Está presente? Onde está? Aqui à nossa esquerda, Deus abençoe. Rezando por você e toda a família. Pela recuperação da saúde de José Carlos Jesuíno, pela alma de Zilda Siqueira e Marlino Nistoledo. E a Sônia de Juiz de Fora vem pedir aqui no Santuário do Pai das Misericórdias pela saúde do seu pai, que encontra a camada do seu Geraldo de Araújo Campos, da cidade de Tabuleiro, Minas Gerais. Também pede saúde e bênçãos para várias pessoas da sua família. o Armando, o Gedean, Caio e também por ela Sônia Miriam. É você, né Sônia? Está aqui colocando para você na gota da misericórdia. Em ação de graças também pelo três anos de Aninha. Cadê a Aninha? Onde é que está? Diz que estaria aqui no santuário. Rezando e bendizendo a Deus pelo dom da sua vida. Pela cura do Covid do José Francisco Reis da Silva, que se encontra na UTI. Colocamos também o Silvio, que foi da comunidade Canção Nova, do segundo elo. Colocamos o Claudião, que ainda está internado, foi novamente entubado. Nós pedimos por ele. Pedimos também por todas as pessoas que estão enfrentando esta pandemia. Por todos os falecidos nessa pandemia. Na minha família, foram três pessoas que já partiram para a casa do pai nesse tempo. Agradeço a graça recebida ao Luiz e a Lucimar de Macaé, no Rio de Janeiro. Agradecendo a graça recebida está aqui o Luiz. Em ação de graças pelo aniversário do Flávio, 51 anos. Cadê o Flávio? Deus abençoe. E também 33 anos de casados. Casado com Edna. Deus abençoe. Vamos só dar uma salva de palmas. E também o aniversário da Ana Carolina Margarido, sócia da Canção Nova. Faz aniversário no dia de hoje. Deus abençoe você, Ana Carolina. Quero rezar pela nossa colaboradora Neia, que se encontra enferma. Inclusive, agora há pouco, tem um são dos enfermos para ela. Será transferida agora para Taubaté, uma unidade que tem mais cuidados para o UTI. Então, colocando de forma especial a Neia, mas também toda a sua família. Colocamos o aniversário da Célia Regina Nogueira, da Canção Nova, o Rafael Paim Farias, do Operacional da TV, a Benedita Martins Moraes Ferreira, que trabalha aqui no Santuário do Pai das Misericórdias, a Ana Carolina Húmel, da Superintendência Executiva de Finanças, e o Leandro Albertão, lá do Call Center. Foi meu aluno. Parabéns, Leandro. Parabéns a todos vocês. E a Ana Maria pede por sua sobrinha, a Líria Duarte, de Fortaleza, Ceará, que faz aniversário hoje. Também aqui, 29 anos de casada de Joana e Roberto. Pode ficar de pé. Vamos só dar uma salva de palmas. 29 anos. Parabéns. Deus abençoe. Você que está em casa pode pegar o Diário de Santa Faustina. O número que nós vamos meditar hoje é o 1448. 1448. 1448. 1448. 1448. Enquanto você pega, eu vou ler um lindo testemunho aqui. Diz assim, Comecei a rezar o texto da misericórdia com vocês todos os dias e obtive muitas graças. Ela diz milagres, mas é bom a gente distinguir. Milagre é quando não há intervenção, intervenção da medicina, intervenção humana. Graças de Deus, essas são muitas que a gente recebe a cada dia, através de diversas formas que Deus nos dá. Então ela diz, Despedi pelo pai de uma amiga da minha filha, Olivia, internado com Covid em Marília, São Paulo. E ele, depois de entubado, conseguiu se recuperar e ir para casa e estar cheio de saúde. Minha filha Júlia teve que fazer uma cirurgia para retirada de miomas em São Paulo. E eu não pude estar presente por causa da pandemia. Quantos de nós não pudemos acompanhar os nossos em momentos difíceis? E aí diz, mas me apeguei ao terço da misericórdia com muita fé e ela está bem com saúde. Minha filha Olivia andava muito preocupada com o financiamento do seu apartamento e hoje está com as chaves na mão. Pedi ao meu marido que Jesus livrasse ele desse vírus, pois tem que continuar trabalhando e ele está bem. E se eu contasse aqui todas as graças que consegui desde quando comecei a rezar o terço, não teria fim. Obrigado, Jesus, Santa Faustina. Muito obrigado. A pessoa não põe o nome dela, mas louvado seja Deus, né? Dê o seu testemunho. Adriana, como são muitas intenções, graças a Deus, queremos colocar todas na gota da misericórdia. Até colocando aqui meu celular, você que mandou. O meu eu esqueci. Como pode uma coisa dessa? Mas na intenção, coloca aqui dentro da gota da misericórdia, representando, você que mandou o seu pedido de oração pelo nosso Facebook, pelo Instagram, pelos vários meios que nós temos, graças a Deus, como instrumento de evangelização. Meu celular sendo colocado agora na gota da misericórdia, representando a intenção sua que chegou até nós. Vamos juntos meditar o diário. Parágrafo 1448. que diz assim, Deus não vê as coisas desta maneira. O milagre da misericórdia divina fará ressurgir aquela alma para uma vida plena. Ó infelizes que são, que não aproveitam esse milagre da misericórdia de Deus. clamarei em vão, pois já será tarde demais. Que esta palavra que Jesus falou para Santa Faustina e nós meditamos neste momento, que de fato nós possamos, nesta hora da misericórdia, não desperdiçar. É uma hora de nós voltarmos todo o nosso coração, colocarmos todo o nosso coração na presença de Deus. Portanto, nesta hora, que é a hora que é onde nosso Senhor acolhe os nossos pedidos e acolhe as nossas súplicas. Que assim o façamos. Sem deixar para depois. É agora, a hora da misericórdia. Portanto, com teu texto na mão, vamos clamar ao Senhor por todas as nossas necessidades. Porém, sabendo que a vontade de Deus é a melhor opção para a nossa vida. Portanto, independente do pedido que você fez, que a oração agora seja feita com confiança e com esperança. Pelos pecadores, pelas almas do purgatório, pelos agonizantes, por todos aqueles que pediram nossas orações. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, e está assentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dores do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso direitíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Inclinai-vos para receber a bênção, também abençoar a água, abençoar também os objetos de devoção e piedade que você traz consigo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Sobre você, tua casa, família. Sobre os objetos de devoção apresentados, textos, escapulários, imagens. Sobre a água, o sal. Sobre a tua vida e família. Desça e permaneça. A bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Dizemos juntos, ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Viva Jesus! Viva! Viva!